E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou realizar o desafio Porque pra quem não sabe, eu fui desafiada a fazer uma maquiagem completa com apenas 5 produtos 5 no caso, né? 5 produtos Lá no canal da Kaki Se você não tá entendendo nada, estamos fazendo uma collab, no caso E aí o desafio começou lá no canal da Fran, cheia de truques E ela desafiou a Kaki A Kaki me desafiou a fazer essa maquiagem completa com 5 produtos Vocês acreditam que eu fiz essa maquiagem completa apenas com 5 produtos? Então, se você quiser assistir, vem comigo Então gente, então vamos lá, né? Desafio é desafio, eu tenho que cumprir O primeiro item que eu escolhi foi essa base aqui, esse BB Cream da L'Oreal Então, vamos lá Gente, o segundo item que eu escolhi foi o contorno Eu peguei dessa paleta aqui porque eu não tenho contorno separado Tô perdendo a voz Então gente, o contorno já é contado como o segundo item que eu escolhi Tá? Eu vou usar esse aqui Dessa paletinha Mas a paleta não conta, é só o contorno, tá gente? Vamos lá Ah, gente, não falei Mas os pincéis não contam, tá? Os pincéis, minha filha, tem que ser... Não pode ser contado não Porque pelo amor de Deus, né? Já basta os 5 produtos Já estamos loucas pra fazer isso somente com 5 produtos Então, os pincéis são liberados, tá? Os pincéis é esponjinho também Agora, vou pros olhos Porque o último produtinho eu deixo pro último mesmo Então, depois eu mostro pra vocês Ó, vou usar o contorno mesmo que eu tava usando Pra aplicar no côncavo Vamos lá Mesma coisa no outro olho Só pra dar uma profundidade no olhar Como eu falo pra vocês Com o próprio contorno, tá gente? Não tô usando mais nada E com o próprio contorno Eu vou usar pra quê? Pra preencher minha sobrancelha Ó, contorno Vai ficar mais claro? Vai, mas é só... Pra tapar as falinhas aqui Pra não ficar tão... Feio Já que é uma maquiagem completa, né? A gente tem que se virar Ó, já deu uma diferença, tá vendo? Com o contorno Gente, vocês escutarem barulho é porque minha janela tá aberta Inclusive hoje a luz não tá tão boa Porque, como vocês sabem Eu uso a luz do dia Não tem nenhuma iluminação Então, hoje tá nublado Então, com certeza Vai ficar mais escuro Então, vocês me perdoem por isso Ó O olho eu já fiz assim Tá vendo? Agora Vamos pro próximo item Que é o blush Vou pegar daqui também, tá? Esse blush aqui, ó Tá vendo? Esse é o terceiro item Só pra dar uma carinha de saúde Pra dizer que eu usei vários produtinhos Ninguém precisa saber que eu só usei cinco produtos E mais o quê? O iluminador Gente, não pode faltar iluminador na minha maquiagem, né? Se não tiver iluminador, não sou eu Então, iluminador daqui também, dessa paleta Então, aqui já foram três Quatro com a base Então, só falta um Tá, gente? Eu não tô roubando Não tô roubando Ó Iluminador a gente taca A gente não tem pena, não A gente vem assim Taca o iluminador Na face da pessoa Olha Olha E o último produtinho É o quê? É o batom Só que eu vou fazer o quê? Eu tô achando que eu vou passar batom no olho Também Gente Eu vou tentar Nunca fiz isso Mas vamos tentar A gente se arrisca Batom É o último produto Né? Vou tacar No olho Vamos ver se dá certo Aqui no finalzinho Só pra dar uma corzinha Vem com o pincel Deixa eu lá É diferente Ah, eu amei Calma Eu vou Desfumar mais Com o pincel limpo Olha Tô gostando Amei Deu certo, gente Olha Vou passar no outro Pera Muita calma Muita calma nessa hora Menina Gente Pela graça Do senhor Jesus Eu tô com cílios Deus é muito bom Comigo, né? Deus é maravilhoso Comigo Meu Deus Gente Acho que tô ficando gripada Tô perdendo a voz Senhor O que é que houve? Olha Gente Tô gostando Olha Tami 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 O que é que eu vou fazer agora? Vou passar O iluminador Ai, parece que tá sujo Mas é sombra doce Ó O iluminador No cantinho da lágrima Tami 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 Ai, meu Deus Do céu Que medo Vou vim com um pincel Ih, esse pincel tá sujo Gente, é batom Eu juro pra vocês que é batom Olha É batom Não tô roubando não, tá? Meu Deus Eu tô amando essa make Meninas Ai, eu vou passar mais um pouquinho de iluminador Aqui No cantinho Pra juntar com esse aqui Aí Meninas Amei, amei, amei Agora O que é que eu vou fazer? Pra não passar a mesma cor de batom Nos lábios Ai, meu Ai, gente Eu tô amando Sério Pra não passar a mesma cor de batom Eu vou Botar um pouquinho de base Olha Os mesmos produtos Gente, eu não tô roubando Olha Eu vou botar aqui na mão Só um pouquinho De base na mão E vou misturar com batom Ai, sujei tudo Como sempre Ai Pra ele ficar mais claro Tá vendo? Gente Eu amei Olha Me amei Que Hum Vou mostrar pra vocês direitinho Num vídeo Que vai ficar rolando Agora Gente Nesse desafio que criamos Estão participando 11 meninas Dentre elas estão Cac Nalin A Fran Do Cheia de Truques A Bapinks A Bárbara Minha cunhada Estão participando também A Jéssica Fortes A Luandrade Do canal Luandrade A Natani Do canal Atitudes de Cachos A Vitória Pereira A Suzane Casado Do canal Suzane Casado E a Tatiana Moura Do canal Toda Vaidosa E também A Pan Siqueira Gente Eu me dei super bem Claro Porque eu já tinha colocado Cílios Coloquei cílios Extensão de cílios ontem Então eu não precisei Colar cílios Os cílios Estavam liberados Poderia colar os cílios Mesmo com os 5 produtos A gente combinou isso Tá? Mas aí Como eu já coloquei Extensão de cílios Eu não precisei Colar os cílios Também não sei Colar cílios Eu ia ficar uma hora Tentando colar cílios Mas como eu não precisei Tá aqui Olha O resultado E agora No final Eu vou ter que desafiar Uma das meninas Do nosso grupo Então vamos lá Vou fazer um sorteio Porque eu não sabia Quem escolher Então eu coloquei O nome de todas elas aqui E agora vamos sortear Quem vai ser a próxima Desafiada A fazer Essa maquiagem Com apenas 5 produtinhos Olha gente Tô sortindo bem Não sei Peguei 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 Calma Ai tô ansiosa Meninas Menina Do céu Ai socorro Bárbara Minha cunhada Cunhada É você Você é a próxima desafiada Eu te desafio A fazer a maquiagem completa Com apenas 5 produtos Quero ver Como que vai ficar Sua maquiagem Vocês não vão acreditar A Bárbara Não sabe Que eu tô desafiando ela Ninguém sabe É surpresa Vocês viram Que foi sorteio Então Ela não sabe Que eu tô desafiando ela Então corram lá Nas redes sociais dela Eu vou deixar tudo aqui embaixo Aliás Eu vou deixar o link De todas elas Que estão participando Aqui embaixo Na descrição O da Bárbara Vai ser o primeiro Vocês vão lá No canal dela E avisem a ela Que ela tá sendo desafiada A fazer essa maquiagem Com apenas 5 produtos Essa maquiagem não né Uma maquiagem Com apenas 5 produtinhos Então corram lá Vão lá avisar ela Qual? Então gente Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece Deixar o meu like Aqui embaixo E de comentar O que você achou Que eu vou amar Ler os comentários De vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau